Eu sou negra, porque minha avó é preta também. Aí eu falo que sou negra, então eu sou negra. O que é racismo pra você? Racismo pra mim são todas as barreiras que a sociedade me impõe me impedindo de ser a mulher que eu sonhar ser. E se fosse você? O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, apenas em 1888. O racismo passou a ser considerado crime no Brasil apenas em 1989. Em 2017, foi divulgado um relatório do Brasil, o segundo país com maior número de casos de crimes cibernéticos. O racismo ocupa primeiro lugar no ranking de crimes virtuais mais frequentes. Denunciar o crime de racismo é importante para que a gente avance no debate sobre o racismo no Brasil. Com acesso a novos meios de comunicação, diferenças se transformam em ataques e atrapalham ainda mais a vida das pessoas. No Brasil, ofender alguém pela cor da pele é crime de injúria racial. E quem o comete está sujeito à prisão de 1 a 5 anos. Se o crime for praticado contra menores de 18 anos, a pena é agravada em um terço. Criada há 30 anos, a Lei nº 7.716 define os crimes resultantes de preconceito, de cor ou de raça. Existe uma diferença jurídica entre injúria racial e racismo. A definição apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o crime de racismo é caracterizado por uma conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade. Este é o crime definido pela Lei CAO. Ele não depende de representação da vítima, podendo a denúncia ser feita pelo Ministério Público. A injúria racial é a ofensa à honra de uma pessoa, usando para isso elementos como a cor, a raça, etnia ou religião. Nesse caso, a vítima precisa entrar com representação. Foi o que fez Bruno Gagliasso diante das declarações racistas de uma blogueira brasileira, que publicou um vídeo chamando sua filha de macaca. Nessa semana, racismo e os crimes virtuais relacionados a ele são o tema do nosso podcast. Acessa e convida a tua galera para escutar junto com ti. Como diz Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto E Se Fosse Você. Depois de mais de uma década enfrentando as redes de ódio e fake news, acreditei ser importante que nós comecemos a fazer esse debate de forma séria. Se tu concordas conosco, podes contribuir com o Instituto, comprando as camisetas na nossa loja virtual ou contribuindo no Apoie-se. Se tu gostou desse vídeo, compartilhe o conteúdo e te inscreve no nosso canal do YouTube. E marca na campainha para receber as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto